Olá, eu sou a Ingrid e hoje eu vou ler uma poesia deste livro, Poesias do Olavo Bilac. E eu vou ler a poesia que se chama Incontentado. Incontentado. Paixão sem grita, amor sem agonia, Que não oprime nem magoa o peito, Que nada mais do que possui queria, E com tão pouco vive satisfeito, Amor que os exageros repudia, Misturado de estima e de respeito, E tirando das mágoas a alegria, Fica farto, ficando sem proveito. Viva sempre a paixão que me consome, Sem uma queixa, sem um só lamento, Arda sempre este amor que desanimas, Eu, eu tenha sempre, ao murmurar teu nome, O coração, malgrado o sofrimento, Como um rosal desabrochado em rimas. Eu espero que você tenha gostado dessa poesia. Um beijo, continue acompanhando o nosso canal.